Bem, quando eu falo de ministério, eu penso em serviço de esperança, de fé, de amor para as pessoas. Sempre que eu penso no meu ministério, eu penso que eu tenho a responsabilidade de levar as pessoas uma mensagem que vai fazer diferença em suas vidas. E, para mim, é um grande privilégio poder ser instrumento nas mãos de Deus para falar alguma coisa que vai de encontro à expectativa das pessoas. O ministério é esse. Deus é Pai, um Pai bondoso. Eu lembro que eu estava na universidade quando eu ouvi uma pessoa falando sobre religião, ele começou a falar sobre a parábola do filho pródigo e poucas vezes na vida eu ouvi alguém falar sobre aquele texto com tanto conteúdo, foi alguma coisa que me marcou profundamente porque ele falou sobre Deus como o grande e bondoso Pai. Quando eu falo de Deus, a imagem forte que vem ao meu coração é um bom Pai, grande e amoroso, que não nos deixou de amar hoje, ou que não nos ama mais hoje do que ontem, ou não nos amou mais ontem do que amanhã. Ele é um Deus que nos ama sempre. Deus Pai. Eu sempre falo sobre fé, sempre que falo sobre fé eu lembro o seguinte, que Deus, o bispo Roberto Macalister sempre falava isso, Deus não está preocupado que você tenha uma grande fé, mas fé num grande Deus, pode ser até fé do tamanho de um grão de mostarda, tem gente que fala assim, ah, eu não tenho muita fé, você não precisa ter muita fé, você precisa ter uma fé objetiva, num grande Deus, porque se a tua fé é pequena, mas você crê profundamente num grande Deus, então com certeza os montes vão ser removidos, as muralhas vão cair e a vitória vai chegar. Bem, o show para mim é um dos momentos mais fantásticos, porque apesar de cantar todos os dias e nos últimos quatro anos, mais de 300 vezes por ano, é um momento, é oportunidade que a gente tem de estar pertinho das pessoas, você sentir a vibração das pessoas, a identificação do público com a sua música, com a mensagem que você procura levar para elas, a maneira como as pessoas reagem a uma música ou outra, são tocadas e expressam a sua adoração, a gratidão a Deus, o louvor ao Senhor e também o amor por você. Tudo isso eu sinto na hora do show, eu vou cantar como se fosse a minha última vez e isso é maravilhoso, porque eu sempre, meu coração sempre pulsa, eu nunca estou preparado para uma próxima programação, para um próximo show, para um próximo evento, porque eu sempre vou intensamente para as pessoas me doando, a sensação que eu tenho é de doação, de uma troca, na verdade eu não somente me doo, como eu sinto que as pessoas também se doam para mim, então é uma troca maravilhosa, fantástica, fruto da graça de Deus e do fluir do espírito, porque eu acredito que muito mais do que carisma, do que público, plateia, aplausos, luzes, som, banda, artista, existe um elemento espiritual, a presença de Deus ali que flui, causando tudo isso para a glória de Deus é fantástico, é indescritível. acho que o público é o alvo da minha mensagem de esperança, eu sempre olho para eles como alguém que, como ovelhas, acho que a melhor definição do público para mim são ovelhas, que estão ali para receber uma mensagem, para receber alimento, então quando eu olho para as pessoas, eu vejo, eu gosto de cantar olhando nos olhos das pessoas, olhando as atitudes, as reações, porque elas estão sempre esperando, você tem que estar sempre preparado para levar alguma coisa para elas, porque elas estão sempre esperando alguma coisa de você, e sobre o público também eu posso dizer que em nenhum momento eu vejo o público como o meu, mas o público como o público o público de Jesus, e eu sou um simples instrumento, um simples pastorzinho deles. A banda é parte de mim, a banda é a minha continuidade, sou eu ali, em cada instrumento, em cada acorde, em cada presença, eu percebo que a minha banda, e eu quando falo de banda, eu gosto de falar da minha banda, eu gosto de falar do Pingo, do Estevão, do Daniel, do André, do Ângelo, é a minha banda que trabalha comigo há cinco anos de tempo integral, e eu me vejo neles, e eu sinto que eles se veem em mim, existe uma conspiração santa entre nós, e a gente se comunica pelos olhos, é uma coisa maravilhosa, eu não consigo me ver nos próximos anos da minha vida, até o fim da minha vida, eu não consigo me ver sem a minha banda. Eu tenho o sonho de ver minha família toda servindo ao Senhor, eu tenho o sonho de ter um estúdio de gravação, onde eu e minha banda vamos estar trabalhando intensamente, tenho o sonho de sempre estar ajudando as pessoas, sempre estar vendo pessoas crescendo perto de mim, porque eu acredito que um dos grandes segredos de você permanecer no sucesso, na carreira, na vida como um todo, é não apenas você se preocupar com você, mas você se preocupar em ajudar as pessoas, um dos segredos de você permanecer é ajudando pessoas, é ver pessoas crescendo do seu lado, e eu sonho com isso, ver gente, ver a minha banda crescer, ver outros cantores, bandas, grupos crescendo, isso me faz bem, eu acho que agrada a Deus também. Acho que Kleber Lucas é um buscador, é alguém que ama a vida, que ama saber que Deus o ama, e que pode ser de alguma forma um instrumento nas mãos do Senhor para a glória dEle, isso é lindo, é tudo. Eu acho que a maior essência de Deus é o amor, e a melhor maneira de você perceber o amor é perceber o coração de Deus, é conhecer, é viver uma intimidade com Deus, porque Ele é a totalidade do amor, você vê todas as faces do amor à medida que você se relaciona e se envolve com Deus. Bem, seguir com fé é tudo, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e alcançando as que diante de mim estão. É saber que existe um prêmio que Deus tem preparado para a gente, para aqueles que seguem com fé. bem, aos pés da cruz é isso aí, é você se colocar na total dependência de Deus, entender que Ele é soberano e estar disposto a andar com Deus nos montes e nos vales, entendendo o Senhorio de Jesus sobre todas as coisas, e mesmo quando tudo não vai bem como a gente canta, aos pés da cruz, interessante porque às vezes eu escrevo música, eu faço uma música no meu período devocional sem aquela pretensão de que aquela música vai se tornar um sucesso, as pessoas vão se identificar com aquela música, porque antes de fazer música para as pessoas eu percebo que eu faço música para mim, e de repente eu me encontro diante de um público, de uma multidão cantando aquilo que era só meu e que agora elas tomaram para si, e aos pés da cruz é a música de todos nós, eu acho que todo mundo tem estado aos pés da cruz. Amém. Amém. Amém.